Olá, sejam todos bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui, o último vídeo aqui do ano de 2022. Já desejando para vocês aí, gente, um feliz 2023, tá? Abençoado de muitas conquistas para vocês, tá? Agradecendo a todos vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, um carro aqui. É um Meriva, proprietário Arlindo. Vou estar deixando o contato aí. A pedida é 22 mil, tá, gente? 22 mil a pedida. Ano 2005. Meriva 2005. Aqui, gente, ó. Está com um detalhe aqui, mas ele disse que ia arrumar. Detalhe simples. O carro é do ano de 2005, tá, gente? Não vai dar para mim abrir porque ele não está aqui no momento, tá, gente? No momento ele não se encontra aqui, mas me autorizou a filmagem. Gente, o carro aí está com jogo de rodas, tá, gente? Vou mostrar aqui, vou focar aí no contato para vocês. É, o Meriva de ano aí 2005. Motor. Aqui, gente, ó. Motor 1.8. Vou focar aqui no contato para vocês, ó. 22 mil é a pedida, tá, gente? Pode ser negociável aí. Você pode estar entrando em contato aí com Arlindo. Contato, gente, contato aqui, ó. É o 982-76-9828, tá, gente? DDD-81. DDD-81. Vou ver se dá para mostrar alguma coisa aqui dentro. Dá para mostrar pouco, tá, gente? Mas quem conhece sabe que o carro é um carro espaçoso, né? O Meriva é um carro aí com bastante espaço. Dá uma família aí grande. Ok. Então é isso aí, gente. Os interessados ligam nesse contato aí. Fala com Arlindo. 22 mil é a pedida. Um forte abraço aí. Um feliz 2023. Abençoado para todos vocês. Até um próximo vídeo em 2023.